Hello! Bem-vindos a mais um vídeo! Estamos aqui no Brasil, né? Como vocês viram aí no vídeo anterior E a gente vai agora, no primeiro dia, a gente vai no supermercado Pra poder fazer algumas compras, se a gente tá precisando de alguma coisa E a gente vê um atacadão, como é no supermercado? Cidade do atacadão Cidade do atacadão, a gente vê no supermercado aqui em Parnamirim Pra poder comprar algumas coisas E vou mostrar pra vocês como que tá o preço das coisas aqui no Brasil hoje em dia Aqui especificamente na região do Natal, né? E aí eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai comprar E quanto vai ficar a nossa feira? Tô com medo disso Tô com medo desses valores, Jesus! Mas vamos ver como é que tá Ó, o supermercado que a gente vê é esse aqui Ele é bem grande Então a gente vai aqui e vai mostrar pra vocês Ah, lá em Portugal tem realmente que botar moeda E aqui não tem, não precisa colocar moeda Você só pega o carrinho Lá em Portugal é diferente, fica tudo preso Já começamos aqui com esse vinho, ó São Marino Gente, esse vinho é tão antigo, né? É Três e pouco Olha, é baratinho Três e setenta e cinco É esse valor aqui Ah, se você lavar três unidades fica três e sessenta e nove, né? É Vinho português aqui, ó Vinho português, gente Quarenta e quatro E cinquenta e nove Casal Garcia Mas esse é vinho verde Olha a periquita Eu trouxe um desse Eu trouxe um desse aqui de presente Gente, sessenta reais a periquita Meu Deus A gente comprou de cinco euros Não foi, Rodolfo, no supermercado lá em Portugal É, carinho Um e trinta em Portugal Aqui é oito e quinze Olha aqui o cuscuz Esse aqui é Às vezes o preço é mais barato Mas é quatro milho Ah, esse aqui é quinhentos gramas É E ele tá um e sessenta e nove Tá bem bom o preço Porque em Portugal É um e um pouquinho também Mas é em euro, né? Então tá bom o preço do cuscuz E os refrigerantes aqui, olha Esse grapete Nossa, eu tomava demais Grapete É uma delícia De uva Quatro e noventa e nove Aqui é a coca sem açúcar Coca sem açúcar? Cinco e trinta e nove Mas é o pequeno É quantos ml? Um litro Caraca, cara, hein? Sprite Olha, eu adorava essas pequenininhas assim Tá um e vinte e nove Olha o preço do Quai Tá cinco euros A coca sem açúcar Seis e setenta e cinco Olha, Schweppes Sete Quai aqui Sprite Seis e trinta e nove A Fanta, ó Seis e setenta e nove E, gente, a Fanta Tem Fanta em Portugal, né? Mas a Fanta em Portugal É muito estranha Tipo, não tem açúcar Aí fica estranho Esse daqui deve ser mais gostoso É bem mais gostoso, né? Olha o preço Da Pitu e da cinquenta e um Lá é quatorze euros em Portugal Aqui é dez e oitenta e nove Nove e oitenta e nove O que eu tô vendo Se a gente converter Tipo, gastando em euro Pra converter pra real Tá muito mais barato as coisas aqui Do que no seu mercado em Portugal Mas em questão de real, né? Quem gasta aqui em real Tá caro mesmo Mas pra gente que gasta em euro Tá um valor bem bom Tipo, tem coisas que tá menos de um euro Então tá valendo a pena Arroz aqui, o quilo, ó Tá quatro e trinta e nove Desse aqui, o rubano Que ele é, acho que é porbolizado É, que é o normal A gente tem o costume de usar aqui Sabão em barra, né? Em Portugal eu tenho o costume de usar O líquido Mas aqui é muito comum Tem várias opções de sabão Em barra assim, ó E é um e noventa e nove Esse aqui é, vem Aqui tem um mais barato De um e sessenta e nove Mas olha esse aqui Limão Ó, o palmo livre tá três e sessenta e cinco Esse aqui são bem cheirosos, hein? Dois e pouco, ó Dois e cinquenta e nove Protex, três e cinquenta e cinco O sabonete líquido aqui é bem caro Sete e setenta e nove Esse acho que vem um litro É, nesse preço aqui, onze euros Onze euros, onze reais Vinte e cinco É porque aqui não tem o costume também de usar Ah, mas aqui tem mais, ó Nossa Onze e oitenta e cinco Esse pequenininho Vinte reais esse aqui Mas deve ser cheiroso demais, né? Doze, Protex É, onze Olha esse aqui do looks Dez e noventa e nove Chegamos aqui na parte Da parte de dente, ó Sensordine, dezessete Colgate, oito e oitenta e nove Aí tem treze Quatorze, ó Colgate Oito e quarenta e nove Esse daqui Colgate, total doze Mas esse é o mais caro, né? Pronto, essas aqui são as mais comuns Quatro e quinze, ó Triplação Essa daqui que a gente usa em Portugal Dez assim Quatro e quinze também Aqui tem mais barato Da Sorriso, ó É dois e cinquenta e cinco O pequenininho E dois e setenta e nove Da Colgate Acho que essa é pequena Olha o preço do Dove Que a gente usa lá em Portugal Quinze reais Esse Dove Rexona Tá quanto? Treze e noventa e cinco Esse aqui é Monange Tá oito e cinquenta e nove Mais barato Os preços de papel higiênico Seis e cinquenta e nove Quatro Esse aqui seis e noventa e nove Cinco e setenta e cinco Esse aqui, ó Sublime Vem quatro rolos Aqui, ó Três e sessenta e nove Mas acho que é papel É papel higiênico Tá bom o preço E esses amaciantes aqui Da Down, ó Nossa, é maravilhoso Gente, ele é concentrado Saiu vinte e reais Um litro Nossa, mas esse aqui é maravilhoso E rende bastante, viu O cheiro Não vou tentar levar pra Portugal Porque é tão cheiroso Detergente, ó Um e cinquenta e cinco Esse de maçã Que é esse aqui Um e sessenta e cinco Aí aqui pra cá Tem o mais conhecido, né Que é o Minuano Dois e quarenta e nove E pé, ó Dois e sessenta e nove Sabão em pó Esse aqui, Marilux Ele é um e oitenta e nove Achei um preço bom O pacotinho pequenininho Tem quantas? Ah, quinhentas gramas Olha, o confort vinte e oito Sabão em pó Ah, e aqui tem o Os vênixos, ó Valores Nove e pouco O nove Esses valores aqui, ó O feijão preto, ó Oito e vinte e nove Sete e cinquenta e cinco Pagote de um quilo Oito e sessenta e nove Oito e noventa e nove Tá mais ou menos Esses valores Feijão preto, né Aí pra cá Tem o feijão carioca Dez reais Dez e quarenta e nove Dez e nove Esse tá mais barato Oito e noventa e nove Isso aqui, ó Eu vim olhar aqui A Havaiana, né Pra poder comprar Gente, olha o valor Cinquenta e dois reais Mais uma Havaiana Quarenta e cinco Essa Meu Deus do céu Mas eu não gosto dessas não Gosto da correia curta Então aqui provavelmente Não tem, ó O azeite galo Vinte e seis euros Vinte e seis reais Lá em Portugal É vinte e seis euros Esse aqui Seis, sete euros, ó A massa sem glúten, ó Três e noventa e nove Esse aqui Que é redondinho assim O, ó Três e noventa e nove Também o Como é da espiral Olha o miojo da Mônica Da turma da Mônica Um e oitenta e cinco Esse aqui de galinha O de carne também Oitenta e cinco E gente, esses aqui Eu adorava Esses nissinhos Assim, ó Tem um que é cremoso Não tô vendo agora Mas um que é cremoso Que eu amava comer Esse biscoito aqui É super famoso Por aqui Um e noventa e nove, ó O biscoito Treloso Gente, esse é maravilhoso Eu amava esse biscoito aqui Aí tem ele Vários sabores, ó Tem aqui Acho que é bem Bem casado Aí esse aqui Acho que é novo, ó Não teve chance não Bichou com baunilha Nessa parte aqui É negresco, ó Dois e trinta e nove Bom Esse aqui é uma delícia Dois e trinta e nove E olha o óleo Três e oitenta e cinco Três e oitenta e cinco o pacote Gente, isso aqui É o ouro do nordeste, viu Olha isso Quatro e dezenove A bolacha jucurutu Ah, isso não acho em Portugal De jeito nenhum E a melhor que tem É essa com manteiga Acho que é manteiga do sertão, né Essa daqui, ó Hum, manteiga do sertão É maravilhosa Vamos levar uma dessa, né Que saudade Eu senti disso aqui, gente Creme de leite Que em Portugal é nata, né Mas isso aqui é bem mais cremoso Do que a nata Olha, dois e cinquenta e nove Esse preço tá bom Esse aqui Betânia E eu quero encontrar Sem lactose E achei o leite condensado Sem lactose Gente, isso aqui em Portugal Não existe Eu não encontrei até hoje Leite condensado sem lactose Zero preço Oito e noventa e nove Sete e cinquenta e nove Oito e cinquenta e nove Eu vou levar um desse, viu E se não encontra Eu vou levar pra Portugal Vou levar umas quatro Cinco caixinhas Da só pra Portugal O preço do leite ninho, ó Trinta e um euro Trinta e um reais e quarenta e nove O pacote grande Trinta e um Ó a lata Tá vinte e um e sessenta e cinco Olha, tem o zero lactose, ó Ninho zero lactose, cinquenta e três E o menorzinho, vinte e cinco O preço do café, ó Café pilão, sete e noventa e nove Ai, tá Santa Clara Esse aqui é bom Sete e cinquenta e nove Santa Clara Esse é bom Isso aqui, gente do céu É uma poca super típica daqui de Natal É uma poca box Ela é maravilhosa Fita de milho, tá Um e trinta e nove E eu amava comer essa daqui também Essa doce Ai, é maravilhosa Eu vou levar Outra que eu amo É essa aqui, ó Bocão Essas pocas assim Eu quase não encontro em Portugal É mais batata, sabe Essas pocas assim Meio que parece isopor Você não acha Ai, essa de cebola É maravilhosa Hum, que delícia O preço da Nutella aqui Oito e oitenta e nove A pequenininha E a maior Vinte e cinco e nove E a outra grandona Nem prestei Aqui tem Fandangos, ó Sete e noventa e nove Dois e vinte e nove Pequeno Os Cheetos, ó Dois e setenta e nove Esse pequenininho assim Ai, aqui tem Pipos Gente, esse Pipos é muito bom Cadê o preço? Não tô vendo o preço deles Ai, tá aqui, ó Dois e noventa e nove Esse Pipos aqui Um e sessenta e nove É o pequenininho Pegamos aqui na parte da rapadura Olha isso Cinco e vinte e nove Gente Ai, as minas, né? Ah, já vem cortadinha Mais fácil, né? Três e noventa e nove Também é mais caro Ah, e olha essa daqui Batida do sertão Gente Rapadura batida Isso aí é mole É mole? Ah, essa é mais mole Do que a outra, né? Olha essas Ai, que delícia Dois e pouco Rapadura Rapadura aqui é mais barato, né? Quatro Olha essa Goiaba Goiaba do sertão De abacaxi Nossa, essa daqui Eu nunca experimentei, não É boa essa daqui? Nossa, nunca tinha visto essa daqui Novidade pra mim O bom, gente, aqui do Brasil É que você filma, tipo Na cara dos funcionários E, tipo Ninguém tá nem aí É muito de boa Você filmar Então essa é uma parte Muito positiva Porque em Portugal Quando você filma O povo fica assim, ó Briga com você Porque você tá filmando O seu mercado E todo mundo olha assim Toro pra você Aqui não Eu tô gravando de boa Ninguém tá lá Olha nem aí pra mim Essa é uma parte boa Chegamos na parte Da paçoquita O que, Rodolfo? Luísa vai voltar com uns 30 quilos Porque ela não pode ver nada Aqui Eu quero comer tudo Olha como tá o carrinho da gente Já pegamos algumas coisas Eu peguei pipoca Vou chegar em casa Eu mostro pra vocês Que a gente pegou Só besteira Aqui é a parte da paçoquita Olha Gente, isso é muito bom Eu amo paçoquita Acho que eu vou levar uma dessa Tá 4,35, ó A paçoquita tradicional Olha o preço da sardinha aqui, ó 5,29 Essas latinhas a gente compra em Portugal Por 79 centimos E aqui é caro, viu? Caro demais Cadê o atum? Aqui, ó Atum 5,89 As latinhas de atum 8, ó Bem carinho, viu? E o preço do bis, ó A caixinha tá 7,59 E a unidade desse bis extra Tá 2,69 Gente, esse chocolate É 6 e pouco 6,9 Caixa de chocolate 15,45 Aqui tá 11,89 Granola Olha o preço da granola 23 reais Ah, mas temos aqui mais barato 9 e pouco, ó Viemos na parte dos ovos agora A bandeja com 30 unidades Tá saindo 19,98 Ó, os ovos brancos Vamos levar Aqui tem Olha o ovo de codorna 4,28 Isso aqui, ó Gente, isso aqui é ouro Linguiça calabresa Olha isso Sadia 15,26 Vem umas 4 linguiças Olha isso Ah, isso é maravilhoso Essas linguiças Aqui tem bacon Essa daí é quanto? É mais barato Essa daí? 7,70 7,70 Essa parte aqui é o que eu sinto falta Lá em Portugal Porque olha aqui O tanto de opções de requeijão Gente, isso é uma maravilha Meu Deus do céu Vou pegar um sem lactose Esse aqui, ó Dá pra ter na zero lactose Vou levar um pra mim Ele tá quanto? Ah, tem que achar o que preço? O preço das linguiças aqui, ó 15,83 Vem quantos? 800 e poucas gramas Quase 900 gramas De linguiça Salsicha aqui A gente achou mais barato Assim, ó 9 e pouco E vem quantos? Isso aqui tem 17 17 17 17 salsichas, ó Por 9,51 Então fica mais barato Do que aquilo que tava lá Que a gente mostrou Cheguei aqui na parte dos leites, ó Tá 4,79 O desnatado Ali também o normal E o total de leite sem lactose, né Daí eu achei aqui, ó 8,29 A caixa desse de També Sem lactose Aqui também tem mais, ó 7,99 Italac 8,29 7,59 E esse é mais barato, ó Betânia 5,95 Vai ser o mesmo que eu vou levar Já estamos aqui pra fazer o pagamento Quanto tu acha que vai dar, Rodolfo? Eu acho que vai dar uns 350 Ixi, meu Deus Vai dar quanto, Roberto? Não, vai dar Roberto tá acostumado 60 e pouco Ixi, Maria Eu tava pensando que ia dar uns 100 e pouco Não vou vender isso, não 180 e alguma coisa Eu acho que vai dar menos de 200 Porque, ó Tem pouca coisa Ah, mas tem produtos sem lactose É Então Vai dar mais 200 Vai dar mais 200 Fica mais caro Porque só esse leite É 5 e pouco, ó E essa nata Acho que foi 4 e pouco É, quase 5 A nata não Pelo de leite 4 e pouco Ih, gente Vai ser uma facada aqui Alguns momentos depois E eu comprei aqui, ó Uma água de coco Não é o coco mesmo Mas eu comprei água de coco Porque eu tenho muita vontade de tomar Gente, que delícia Meu Deus Hum Maravilhoso Uma taça da água de coco Não seja assim Mas eu quero comer A nata do coco mesmo Na praia Chegamos em casa E aqui foi tudo Que a gente comprou, ó No supermercado agora A gente pegou Linguiça calabresa Aqui tem Linguiça normal Filé de peito Tem salsicha aqui embaixo Mortadela Aí pasta de dente Esponja de lavar louça Isso aqui é um cheirinho pro carro Sabonete Dois Presta barba Aqui tem Água sanitária Detergente Desinfetante Papel higiênico Papel toalha Aqui tem sabão em pó Aí molho de tomate Ketchup Maionese Comprei uma água dessa Óleo Aí tem Quatro Cuscuz, né Flocão Aqui tem Como é um disco, gente? Colorista Coloral Coloral Requeijão Eu acho que o que deixou mais caro Foi esse requeijão Essas coisas sem lactose, né? Aqui tem requeijão sem lactose Leite sem lactose Tem três natas Três cremes de leite sem lactose Um leite condensado Aí aqui tem outro molho de tomate Arroz Feijão Macarrão Aí aqui tem macarrão sem glúten Comprei pra mim Café Um treloso Um caribe Prestígio Aí manteiga também sem lactose Que fica mais caro Açúcar Aqui tem duas bolachas de curutu Duas bocas Aí dois bocão E uma água de coco Isso tudo aqui, ó Ficou Por R$214,34 Eu acertei Acertei, Rodolfo Rodolfo, isso que era R$300,00, né? Ainda bem, graças a Deus Graças a Deus que eu acertei, né? Gente, então é esse o nosso vídeo de hoje A gente quis gravar pra mostrar os preços pra vocês Como que tá aqui no Brasil, né? Que achando aqui Com o que tá os valores do supermercado A gente sabe que é o que importa Que na hora a gente tá com bem Comprar as coisas Eu achei, assim, que algumas coisas Tá com preço bom Mas a maioria, assim, tá caro Mas como eu comentei com vocês Que a gente compra em euro, né? A gente tá gastando um euro aqui Então o cabo aqui fica bem mais barato Do que em Portugal Saiu mais ou menos quanto, Rodolfo? Essas compras? Convertendo pro euro? Então de R$60,00 R$60,00 Essas compras Então sai um preço bom, né? Assim, em questão em euro Sai com preço muito bom Então é isso A gente comprou só algumas coisas Pra poder passar, assim Uma semana, eu acho, né? Acho que uns dias só É, alguns dias A gente não fez feira ainda grande Mas se eu for comprando outras coisas Eu vou gravando o vlog pra vocês E vou mostrando Então é isso Espero que vocês tenham gostado Comenta o que você achou Sobre os preços aqui do Brasil Você tá morando fora, né? Faz tempo que não vê os valores aqui Das coisas aqui no Brasil Então comenta o que você achou É isso Não se esqueça de clicar no gostei De se inscrever no canal Se você não for inscrito E é isso Até o próximo vídeo Tchau Tchau